Fala galera do canal Análise, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre o queridinho da maioria da galera aí que gosta de secar o arroz, né? Claro, ele, o Up TSI, o polêmico Up TSI que não é um esportivo, mas as pessoas acham que é um esportivo a gente vai falar alguns detalhes sobre ele aqui eu tô com o meu computador aberto vou gravar a tela dele aqui enquanto eu falo com vocês e também um outro assunto aí que eu quero conversar com vocês que é a questão de, estou para lançar um quadro aí até mandei mensagem pra minha noiva, porém ela ainda não respondeu até o momento da gravação desse vídeo, né? se sim ou não mas quero saber de vocês também se devemos ou não gravar o seguinte quadro a ideia seria aí gravar um quadro de escolhas não sei se vocês já assistiram o Amigos por Carros eles tem um quadro lá onde eles escolhem ali carros de uma determinada faixa de preço geralmente três carros e uma escolha final, certo? e a ideia seria essa pegaríamos eu, que gosto pra caramba de carro como vocês sabem, sou fanático por carro e minha noiva, que já não é tão fanática por carro mas também gosta e nós escolheríamos cada um, três carros, certo? e debateríamos aí com a visão de uma pessoa que gosta de carros e uma pessoa que já não liga tanto pra carros e vamos ver aí a diferença de opiniões que carro, a pessoa que gosta de carros compraria com aquele valor, né? por exemplo, um carro até 50 mil que carros que aquela pessoa compraria e uma pessoa que já não liga tanto pra carro que não é tão GearHedge que carro que ela compraria? o que vocês acham? deixem nos comentários aí, por favor o que vocês acham de um quadro como esse, né? porque eu acho que não tem um quadro assim a gente tem quadros aí, como eu disse do APC, né? do Amigos por Carros que é um excelente quadro porém, o deles é super técnico, né? e no meu caso seria um quadro técnico da minha parte porém, da minha noiva já seria aí um quadro mais pisando um público comum que já não é tão fanático por carro e eu acho que seria bem interessante ter esses dois lados aí então, por favor deixem o like de vocês se vocês querem que tenha esse quadro, né? e também isso ajuda a chegar a mais pessoas no vídeo, né? e deixem nos comentários aí o que vocês acham e sugestões aí também de quadros pra gente gravar aqui no canal certo, pessoal? acessem as nossas redes sociais também que estão aparecendo aí embaixo pois tem conteúdo que eu posto lá e não gravo, né? eu coloco aqui no YouTube e vamos lá para o vídeo de hoje bom, galera antes de mais nada também se inscrevam no canal aí se vocês ainda não são inscritos pois nos ajuda muito ativem o sininho para não perderem nenhum lançamento do canal aí nenhum vídeo peço para vocês que por favor sempre que começarem a assistir a um vídeo assistam até o final pois nos ajuda muito certo? e também quero informá-los aí estamos para lançar mais uma live daquelas que o pessoal aí que já assistiu gosta, né? vamos ver se lançamos essa live na semana que vem ou na outra né? e eu pretendo aí fazer sorteios novamente na live e também um sorteio exclusivo aí para membros do canal para os patrocinadores do canal certo? então vamos lá porque eu estou aqui com a tela do configurador aberto eu vou baixar a minha imagem aí colocar ela no cantinho e a gente vai para o configurador bom como vocês podem ver a gente está aqui com o configurador aberto o up está custando modicos 56.550 reais eu tenho uma saudade da época que esse carro custava 40 mil com pontos FTSE gente eu paguei no meu o meu primeiro cross up eu paguei 53 mil reais tudo bem que isso aqui não é o preço que vai final que vocês vão fechar lá na concessionária mas no configurador está custando isso eu acho isso aqui um preço exagerado não que seja um carro ruim mas é um preço muito elevado para um carro subcompacto para 4 pessoas é um carro divertidíssimo muito bacana mas um preço super elevado pior ainda se você for pegar a versão MPI a versão MPI deixa eu ver quanto ela está saindo aqui a gente consegue configurar aqui a MPI está saindo 51 mil certo então na minha opinião valeria a pena você deixar um pouquinho mais de dinheiro para a dona Volkswagen cerca de 5 mil reais a mais e levar a versão TSI claro se você tem condições de fazer isso pois a economia de combustível vai ser maior e a diversão também certo bom o que eu queria falar sobre o Up TSI primeiras considerações o Up TSI não é um esportivo todo mundo acha que o Up TSI por conta do motor dele ser muito potente na verdade ele não é tão potente ele é leve o motor dele possui 105 cavalos a gente tem aí cerca de 17 kgfm de torque uma turbina pequena motor de 3 cilindros 1.0 enche rápido então por isso o carro acaba sendo um foguetinho e as pessoas confundem isso com esportividade porém esse carro não é um carro esportivo se vocês observarem aqui os freios dele são freios normais não são freios preparados aqui para competição são freios comuns inclusive atrás na traseira são freios a tambor não são nem freios a disco certo então bom levar isso aqui em consideração também nenhum esportivo que se preze na minha opinião deveria vir com freio tambor traseiro já é aí uma coisa para se pensar uma outra coisa que muita gente confunde ou que hoje não tem mais antigamente a gente tinha aquelas versões Pepper e Speed o pessoal acha que isso é esportivo também e não é esportivo são só séries com algumas configurações aí diferentes que diferenciam o veículo mas não são esportivos também por mais que tenha um nome Speed são versões normais essa versão Extreme vocês estão vendo aí na tela o que muda dela o diferencial dela além dos itens dos outros itens eu não vou citar aqui é a estética dele vocês podem ver aqui que ele tem esses plásticos na lateral eu achava isso aqui feio certo hoje eu acho isso aqui muito bonito depois que eu tive o meu cross-up eu comecei a achar esse aqui bonito e se eu fosse comprar um up hoje compraria um up desse tá o preço dele é dois mil a mais e tem uns itens a mais aqui também né então eu acho que valeria a pena aí pagar aí um valor a mais para ter um carrinho diferenciado mas vamos voltar aqui a Connect que é a versão aí que quase todo mundo vai pegar eu acho que é a versão que mais sai do up bom tendo falado aí da questão da esportividade o up não é um esportivo a gente também tem que levar em consideração que a suspensão dele também não é preparada não só a suspensão como rodas também a roda do up é aro 15 os pneus não são largos mas mesmo assim ainda não é roda de carro esportivo não vai ter uma aderência muito boa em curvas ele distraciona muito em primeira marcha se você der pé ele frita o controle de tração entra é muito intrusivo mas é um carrinho que é divertido de se guiar principalmente se você remapear ou fizer maldades com ele afinal dá para se chegar a ele com tranquilidade a 156 cavalos e usar esse carro no dia a dia isso eu falo porque eu já tive um carro nessas condições e usava tranquilamente no dia a dia claro fazia manutenções preventivas a cada 3 a 5 mil quilômetros tá uso severo manutenções antecipadas sempre pensem nisso tá não queiram fazer igual porque o uso severo é diferente a gente chama de uso soviético bom feitas essas considerações do up não seriam esportivo primeiramente eu não quero que o menino fique bravo porque eu não estou chamando ele de esportivo só estou constatando uma coisa certo o up ao invés de ele evoluir com o passar do tempo ele está decaindo ele está perdendo coisas e subindo o preço assim como a maioria dos carros eu vi um up na concessionária vou ver até se eu consigo mostrar fotos pra vocês aqui se tem no site aqui eu vi o up 2020 na concessionária ele nessa região aqui onde vocês estão vendo o mouse né ele tinha um acabamento em black piano nas versões 2019 né e era um acabamento muito bonito dava um ar um ar diferente no carro né é um acabamento igual ao do polo igual ao do do golfe né um volante muito bonito e agora ele vem com esse volante sem o acabamento acabamento black piano o que fica parecendo aí um carro muito simples né um carro aí de praticamente 60 mil reais e eu particularmente acho que isso aqui foi uma mancada tá mas tem quem tem quem compre né aqui essa tela ela passou a vir aqui de série ela não é mais opcional antigamente isso aqui era um opcional se eu fosse opcional ainda eu recomendaria que vocês não comprassem porque não valeria a pena pagar aí mais mil e setecentos reais eu tive esse opcional e acho que não vale a pena você até perde aí uma entrada usb tá não acho que valeria a pena mas pra quem gosta né fica mais bonito esteticamente mas não é uma coisa útil tá esse aplicativo aqui do sistema de som eu não gostava não gostava desse aplicativo não achava ele ruim inclusive teu mapa ali é horrível eu usava o Waze tá não usava o deles é o carro é um carro bem seguro tá pra quem tá pensando em adquirir aí um carro seguro claro possui só dois airbags é um carro de entrada né se bem que por 60 mil não era pra ser entrada né não era pra ser um carro popular mas beleza ele é um carro de entrada conta com dois airbags tem o Isofix um carro aí super seguro seria um carro pra você dar pro seu filho quando ele fizesse 18 anos depende se você confia muito no seu filho sim se você não confia muito no seu filho não porque a chance dele fazer desculpem a palavra merda é gigantesca com um carro desse tá talvez aí pense num up sem turbo e depois que você vê que ele guia bem guia tranquilamente um carro melhor dizendo você dá um upgrade aí pra ele em um up TSI nem todos os pais tem essa condição claro mas se você é pai e tem essa condição é bem bacana isso bom uma outra coisa aqui que também me desagradou nessa versão 2020 né outras coisas né melhor dizer esse adesivo não gosto muito desse adesivo conect tá isso aqui não dá nem pra tirar eu acho assim de fábrica né remover dá pra você remover mas de fábrica vem com isso e essas rodas né não gostei do desenho dessas rodas prefiro até a roda anterior mas tá aí né agora a roda do Xtreme já é bem bonita essa roda aqui fica muito bonita no up tá o up agora né como eu falei que ele tava perdendo coisa né ele é homologado pra 4 pessoas tá ele não é mais homologado pra 5 pessoas que é outra coisa aí que prejudicou né você tá pagando mais caro num carro e perdeu aí um espaço a mais tudo bem nunca foi um carro pra 5 pessoas isso aqui inclusive hoje a maioria dos carros não é feito pra 5 pessoas é feito pra 4 pessoas mas numa emergência você poderia carregar 5 pessoas né hoje você não pode mais outras curiosidades aqui que o pessoal não sabe né às vezes não sabe melhor dizendo o up vem com DRL a luz de condição diurna porém não é em LED é uma luz de condição diurna alógica eu já falei aí sobre a questão de luz de condição diurna vou deixar um card aí em cima tá explicando aí sobre o seu uso e eu recomendo que vocês acendam o farol nas rodovias mesmo que o seu carro tenha a luz de condição diurna mesmo que você tenha um BMW 2020 eu recomendo que você acenda o seu farol assiste o vídeo que você vai entender o porquê ó esse aqui ainda pelo menos vem com com filtro de poeira e pólen no ar condicionado né não é igual os carros aí da Chevrolet que estão vindo sem o filtro de ar condicionado né o pessoal acha normal me criticaram aí no meu vídeo porque eu falei isso mas vocês acham normal isso aí fazer o que né o vídeo o vídeo que eu falei sobre isso tá aí em cima no card pra quem quiser ver inclusive eu tinha falado que era só nos carros PCDs mas não são só os carros PCDs tem outros carros aí que também estão vindo sempre alguns inscritos me passaram essa informação o torque como eu havia mencionado eu falei 17 kgfm mas é 16,8 tá velocidade máxima de 183 0 a 100 em 9.4 segundos com um piggyback ou um remap barra chip dá pra se chegar aí no 0 a 100 em 7 segundos tá é um foguete pra um carrinho desse tamanho tá conforme comentei aqui freios ó tambor traseiro então novamente não é um esportivo o porta-malas do Up não é um porta-malas grande tá é 285 litros é outra coisa que ele perdeu na questão do porta-malas aí que eu também ia comentar com vocês aqui já perdeu tem bastante tempo se eu não me engano de 2018 pra 2019 ele perdeu isso que é o sistema Savior eu achava um sistema bem bacana e ele perdeu isso aí tá eu utilizava bastante no meu primeiro Up e perdeu isso aí no cross-up que eu tinha mas cada vez tirando mais coisas reservatório dele 50 litros é bastante coisa eu desci pra praia eu moro a quase 800 quilômetros de Balneário Camboriú eu desci pra Camboriú com um tanque de combustível de gasolina tá então é um carro aí mega econômico é uma das coisas que eu sinto falta com relação ao Polo o Polo é econômico mas o Up perto do Polo não tem nem comparação tá falando no consumo né no conforto o Polo é muito melhor o Up também perdeu a manta acústica lá na frente né coisa que pra mim não faz diferença nenhuma mas perdeu tá mas pelo menos ele ganhou uma coisa aqui né que foi a questão aí do piloto automático se eu não me engano o piloto automático só tá vindo no X-Stream uma outra coisa aqui que também acabou a opção né antigamente a gente tinha a opção de colocar dois acabamentos no Up ele tinha uma opção de acabamento escuro e acabamento claro que dava aí um ar mais de carro de luxo né lógico não é um carro de luxo longe disso mas ficava aí com o interior bem mais bonito bem mais bonito né inclusive o meu segundo Up foi com esse interior ficava bem mais legal tá agora só com o interior preto tá conforme vocês estão vendo aí na tela nem na versão X-Stream tem mais isso né bom pessoal o que eu tinha pra falar aqui sobre o Up seria isso não tem muita coisa pra se falar só que na minha opinião os preços hoje do Up estão estratosféricos não acho que o Up hoje tem um preço mais legal tá é um dos carros de entrada mais legais pra se comprar porém muito caro pra um carro que tem lata dentro aparente tá se bem que também tem o lado bom né praticamente não faz barulho coisa que o Polo parece uma discoteca mas é muito dinheiro pagar aí de 56 no TSI na versão TSI tá porque praticamente não sai a versão NPI pagar de 56 a quase 60 mil reais em um carro de entrada totalmente de plástico sem luxo nenhum sem central multimídia central multimídia com GPS grande né central desse tamanho central grande que eu digo né não sei se valeria a pena e aí o que vocês acham talvez um usado valeria a pena certo ou partir aí se você tá pensando em comprar um desse zero partir pra um Polo né se você tiver condições claro certo não se esqueçam aí de dizer o que vocês acham da minha ideia de fazer o quadro lá dos carros que eu ou minha noiva compraríamos né a gente faria aí um quadro por semana mais ou menos com diversos valores de carros aí a gente começaria aí em carros de 30 50 mil por exemplo poderíamos fazer de carro zero quilômetro carros usados também claro em dias separados né e a ideia seria já fazer o primeiro amanhã então já fico no aguardo do feedback de vocês se puderem responder aí e deixar o like no vídeo seria muito legal certo pessoal muito obrigado por ter assistido eu espero que vocês tenham gostado dessa análise certo é uma análise aqui da minha opinião sobre o Up tá é um carro sensacional um carro muito bacana porém é de se pensar aí se vale a pena pagar quase 60 mil reais em um carrinho de 4 pessoas pequeno tá um carro que não é pra viagem é um carro pra tratar na minha opinião isso aqui é um carro pra você usar no seu dia a dia pra trabalhar ou pra andar na cidade é um segundo carro digamos assim pra ir pra faculdade né então se vocês gostaram desse vídeo deixem o like de vocês se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos e ativem o sininho muito obrigado novamente por terem me aguentado até agora um forte abraço e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.